Valeu galera, esse é o Forró Psyu, música nova pra você que hoje A mulherada filha com o filho do negão E chama logo pra dançar E ainda agarrar aqui no meu rosto rolar Vem aprender a suíca Vem aprender a suíca A voz da poxa do caça e a rocha Em sátia do negão É que a mulherada foça Sátia na poxa do caça e a rocha Em sátia do negão É que a mulherada foça